Feita para você, abra já a sua! VMB 2008, oferecimento Knock Express Music, todo poder a música! Refrigerante Skin, toda família tem refrigerante skin! Novo Trident, agora com mais sabor por mais tempo! Oi, a gente não sabe fazer igual! Nova Skin, leve e gostosa! E nova estrada Adventure Locker, mas Adventure Impossível! VMB 2008 está começando! Boa festa para vocês! Tchau, Lu! Ei, Marimu! O pessoal aqui na sala VIP já está no maior alvoroço! Eu também vou me despedindo! Esse foi mais um aquecimento VMB 2008 e eu passo a bola para a Marina Persson! Tchau! Nós aqui no Tapete Vermelho também vamos dar tchau! Porque vai começar a maior festa da música brasileira! É o VMB 2008! Cadê? Cadê você, Marcos Mion? Oi, meu Deus! Eu não sei onde eu tô! Eu não sei onde eu tô! Eu não sei onde eu tô! O que que eu fui fazer? Eu não sei onde eu tô! E meu GPS não funciona! Eu joguei fora! Eu joguei fora! O que é isso? Um monte de gente! Vai até ter meu celular! Mionzinho! Mionzinho! Mionzinho imprestável! Eu não gostei de você carregar o celular, Mionzinho! Ai! Você não faz! Ai! Eu tô caído! Ai! 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 Se que eu quiser, eu vou fazer uma premiação dessas de cinema! Posso até fazer vagabentinho pra ser assunto no outro dia! Se você quiser, eu tiro tudo na frente de todo mundo Por você, neném Posso até virar o dia do NX Só falta a cabeleira Vamos lá, família NX! Eu não sei por que eu tenho uma vontade de chorar Entre as varões, campeões, a saída é fazer Uma premiação pequena Se não todo mundo, este sai foi, vai embora Assistir Mutantes na Record Mutantes na Record Vem me ver, acaba a tarde, eu sei Logo amanhã que tem prova de inglês Papo, papo, papo E eu nem estudei Papo, papo, papo Parararara Essa porra vai começar Meu Deus, eu disse porra A minha mãe vai brigar Eu já sei Olha, mãe, eu não sou a Sandy E hoje eu vou me jogar E quero, quero, quero Da, 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 da Vagabundo MTV, eu vou te avisar Se não quer polêmica, põe outro pra apresentar Você disfarçou e olhou pro lado pra falar pro teu amigo Que isso aqui é uma premiação chata Mas você deu média porque eu discutei E eu me fortaleço é na sua vaia Você tá sentado, coitadinho, querendo Vajulação e um prêmio pra ganhar Você me deixou de lado, vai pagar pela mancada Porque eu vou te zoar, então Eu vou fazer um tempo que você não vai esquecer Se for Eu vou fazer um MP que você não vai esquecer Desculpa, desculpa, desculpa Olha, pessoal da MTB Vergonha na cara, nós vamos começar de novo E bota essa porra pra funcionar direito Pra gente que adece, moleque, 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 essa porra Quinta-feira, 2 de outubro de 2008 Esta noite, grandes bandas, novos artistas, convidados e você Juntos para celebrar o que acontece demais Papiando, divertido, refrescante, sensual, pop Fervoroso, na música, internet e TV Prêmio, show, clamor, sorriso, minissaia E muito brilho, uma transmissão múltipla Quente ao vivo e a todo vapor Iluminando a noite Alice Braga Maluma Galens Rogério Falsir Paulo Migos Maria Rita Adelindo Cruz Falcão Carol Ribeiro Santi João Gordo Lobão Danilo Gentil Adriano Galisteu Dinho Ouro Preto Marimão Mulher Jaca Mulher Melão Mulher Moranguinho Fofão MX0 Penelope Marina de la Riva Cesar Cia Joel Enchipinha Neto Bruno Tocampo Tof Fluff Floresta da Mata Marcelo de Tulas Nove Mil Anjos Ponte do Golê Pinte Pescatura Fresno Enchipomuzinho Chororó Novo Pai E Ben Harper And the Innocent Criminals Ben Harper When your whole world is shaking From all the risks we have taken Come and dance with me Dance with me Into the colors of the dusk When you again start When you have awoken From all those dreams broken Won't you dance with me Oh dance with me Into the colors of the dust Dance with me Into the colors of the dust The paths we're walking on They crumble behind us And if we leave now They will never They will never find us If this crazy world spends itself down on the dust I'm gonna be with you I gotta be with you In the colors When you again start hoping With your arms wide open Won't you dance with me Dance with me Into the colors of the dust And then all will be right Dancing like water With the light Dance with me Come and dance with me Into the colors of the dust Won't you dance with me Into the colors of the dust Oh dance with me Into the colors of the dust And then all will never find 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 the dust É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas, desleais That's it, there's no way It's over, good luck I've nothing left to say It's only words And what I feel won't change Tudo o que quer me dar Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer me dar é demais Expectativas, desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais So even if you hold yourself I want you To get cured From this person Who advises you There is a disconnection See through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want, all you want Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer me, irreais Expectativas, desleais Falling, falling Into the night Into the night Falling, falling Into the night Into the good light Falling, falling Into the night Into the night Falling, falling Falling, falling Into the night Senhoras e senhores, o VMB mais imprevisível de todos os tempos acaba de começar. Tudo bem, na boa, eu sei que tem um monte de apresentadores que adoram falar esse tipo de frase assim no começo, que é pra dar um impacto, né? Mas eu juro que dessa vez é verdade. Sabe por quê? Eu não sei o que vai acontecer aqui hoje. Tudo pode acontecer. Sabe por quê? Porque esse ano a MTV decidiu colocar o comando da maior premiação da música brasileira nas mãos do sujeito mais irresponsável do mundo. Que é você. É, você mesmo. Eu não tô brincando. O roteiro do VMB tá na sua mão. Você que vai decidir o que acontece nesse palco. Sabe como? Votando pelo nosso site, o www.mtv.com.br. Você entra lá agora, você vai votar e você vai ver o resultado dos seus votos acontecerem aqui, nesse palco, segundos depois. Agora, pra isso dar certo, eu preciso que você ligue o teu computador no nosso site e fique preparado, porque a primeira votação já vai rolar, certo? E vocês, nossos artistas, concorrentes, convidados, vocês também vão ter o poder de voto. Vocês vão votar através desses aparelhinhos que tá aí, todos os aparelhinhos amarrados nas cadeiras. Alguém poderia mostrar pra mim, por favor? Aí pro nosso lindo câmera careca, o Povedo, só pra galera que tá em casa ver. Mostra um aparelhinho desses. Muito obrigado. Nasi, esse aparelho não é um telefone, malandro. Viu? Eu sei que você é old school, mas não é um telefone. Nem adianta tentar pedir uma pizza, porque não vai rolar. É pra votar. Enfim, pra todo mundo entender esse mecanismo inovador que a gente resolveu instaurar esse ano, acho que o melhor jeito é Every Fucking Body People Together fazermos a primeira votação da noite. E a votação vai ser em torno do púlpito, sabe? Aquela mesinha que tá presente desde a primeira premiação da história da humanidade e que funciona mais ou menos assim. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui muito felizes. Palmas pra Kika. Estamos aqui muito felizes. Eu pedi pra ela vir aqui fazer essa encenação maravilhosa, pra vocês, artistas, poderem ver de fora o quanto uma única ida ao púlpito pode queimar o filme de vocês. Porque vocês são mestres de chegar ali, olhar pra câmera e falar Oi, estamos aqui. Tipo, eu sei que você tá aí, eu tô te vendo aí. Não é que você tá na sua casa e mandou um anão vestido com as tuas roupas. Eu tô vendo você aí. É que nem outro dia ligaram na minha casa, aí o maluco falou, quem tá falando? E minha empregada respondeu, você. Sabe, não precisa ser tão literal assim às vezes. É muito mais fácil você botar a culpa no púlpito. O que é o que a gente vai fazer agora? Então se você quer jogar esse púlpito fora, essa é a oportunidade. Porque eu preparei uma coisa muito mais... agradável. Eu preparei quatro meninas de patins, de sainha, maquiadas como quis, todas coloridas, que passam pra cá e passam pra lá e vão levar o microfone, vão levar o prêmio e os negros passam e olham e se pensam e falam Tá louco! Então se você quer continuar com esse púlpito sem graça e velho, você vai votar no botão número 1. Você em casa na internet vai votar no número 1 pra continuar com essa coisa careta e tudo mais. Agora, pra trazer as quatro lindas de patins e tornar isso aqui muito mais agradável. Vote no número 2. Púlpito 1, meninas de patins 2. Molecada do Strike. Se votar no púlpito, eu vou estranhar, hein, malandro? Mini Travis, Marcelinho, pode votar nas meninas, hein? Todo mundo... Ó, eu não quero ser tendencioso, né? Mas, pô, trazer as meninas de patins vai ser tudo. É muito bonito ver os artistas votando, né? Porque na maioria das vezes esses caras vêm aqui e sentam nas cadeiras. Já saiu o resultado? Vai sair o resultado já? O pessoal tá votando em casa. 71,4% púlpito. Essa coisa sem graça. Isso daqui... Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu vou querer fazer essa votação de novo. Eu vou querer fazer essa votação de novo. Porque, assim, nós preparamos... Eu vou falar de novo. Quatro meninas lindas vão fazer uma parada que nunca aconteceu antes. Que torna tudo muito mais bonito. E, assim, numa boa, eu quero que só os homens votem dessa vez. Com todo o respeito e tudo mais, mas a sensibilidade e o sexto sentido das mulheres não captaram a verdadeira beleza que pode ser essas meninas. Então, só os homens votando. Você em casa vai votar de novo. E a gente vai tentar por essa porra pra funcionar mais uma vez. De novo. Púlpito, velho, sem graça ou lindas meninas de patins no número 2. Podem votar. Os artistas tomando as rédeas do VMB. Olha que coisa bonita. Olha o Nasi lá votando. Quem diria, Nasi? Quantos micos você já pagou na MTV como um todo na sua vida, Nasi? Não precisa nem responder, né? E hoje tá aí, ó, votando com as rédeas. Palmas pro Nasi esse exemplo de perseverança. 5, 10, 30 anos depois aí, dominando a festa. Parabéns, Nasi. Vamos ver o resultado agora, senhoras e senhores. Viu o resultado ali, ó? Muito obrigado, senhoras e senhores. Com vocês, Lá, Lé, Li e Ló, Lú, patinadoras. Tá louco, senhoras e senhores. Agora, tira esse púlpito daí, malandro. Esse PMB vai ficar com a cara que eu queria. A gente vai fazer história aqui hoje. E pra apresentar o primeiro prêmio, ele que... Lá, 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 é o Macacá da Reunida. E ela que... Lá, 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 do Will Smith, Rogério Plauzino e Alice Braga. Uau, hein? Muito boa noite. Boa noite, boa noite, senhoras e senhores. MTV. Que lindo. Que lindo. É o seguinte, Alice... Alice já contracionou com Rodrigo Santoro, Gael Garcia Bernal, Will Smith, Harrison Ford, Julie Ló, e agora aqui, ó... Rogério Plauzino, namorado. Olha só, gente, só tenho uma coisa pra dizer pra esse mineirinho. todos eles juntos não chegam nem aos seus pés. Ai, eu senti uma, né? Alice, eu te agradeço, te agradeço muito, mas eu acho que a sua cegueira ainda não passou. Vamos, vamos rapidamente chamar os indicados à categoria de melhor videoclipe do ano, aí. Bora. Clipe do ano. Funde do rolê. Sonto Frango. Diretor. Barney Clay. Cachorro Grande. Roda Gigante. Diretor. Ricardo Spencer. Charlie Brown Jr. Tantes Indestrutíveis. Diretores. Ludmilla Rossi. Matheus Ruas. CBN 22. Escolhas. Trovas e promessas. Diretor. Rodrigo Leukovic. Cansei de ser sexy. Hats Bé. Diretor. Mima Nouriza Bé. Marcelo D2. Desabafo. Diretor. Johnny Araújo. Nação Zumbi. Bossa Nostra. Diretor. Ricardo Carelli. MX Zero. Pela última vez. Diretores. Fabrício Martinelli. Paulinho Caruso. Pitty. De você. Diretor. André Moraes. Corrapa. Monstro Invisível. Diretores. Luciana Bezerra. Gustavo Melo. Uau, hein? Uau. Vamos ver. É só fera, hein? Melhor videoclipe vai para Pela Última Vez, NX Zero. É, pela Última Vez, é, pela Última Vez, é, eu quero que prometa todo o seu destino é meu. É, pela Última Vez, é, pela Última Vez, é, pela Última Vez, é, eu quero que prometa todo o seu destino é meu. É, pela Última Vez, é, pela Última Vez, é, pela Última Vez, é, pela Última Vez, é, eu quero que prometa todo o seu destino é meu. É, pela Última Vez, Rik, a Luka que tá ali, o Última Vez, é, eu quero que prometa todo o seu destino é meu. Nóis, tamo na área, ô! Valeu, mano, dá um beijo pra minha mãe que tá assistindo, eu te amo, mãe, valeu todo mundo. Valeu todo mundo da equipe. Chicão, Geral Filmes. Gol! Web Heats. Droga, preciso de ajuda. Paulo Miklos, claro. Socorro, Paulo. Nossa, Maluzinha, o que aconteceu? É que eu tô sozinha em casa, preciso emplacar mais um Web Heats, mas eu não sei mexer no computador. Como assim? É, meu pai que faz essas coisas. Bom, vamo lá. Primeiro, se você acessa a internet, usa um programa freeware. Free o quê? Pode ser shareware mesmo. Aí você upload aí o que tem de legal no teu browser. Pode ser Wave, JPEG, SWF. E é só esperar. Uploadar? Você pode fazer com esse aqui, ó. MC Krell. A piscinha na moneda. A drag é gozar. Vou finar a brega e a brega gozar. E a porta da... A gaga de Ileus. Quando cho, 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 chove. As meninas de Henri Cristo. A dança do quadrado. A do, a do, cada um no... Tudo é Beat. Entendeu, Maluzinha? Não acho que não. Essa juventude tá perdida. Boa noite, Malu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite. Vamos conhecer o Web Hit 2008. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. No seu quadrado, cada um no seu quadrado E o heavy hit desse ano é A Dança do Quadrado E o heavy hit desse ano é A Dança do Quadrado E o heavy hit desse ano é A Dança do Quadrado E o heavy hit desse ano é A Dança do Quadrado E o heavy hit desse ano é A Dança do Quadrado E os internautas que votaram, 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 votaram E fizeram a gente estar com mais de 11 milhões de acessos E também agradecer muito a galera da Unesp Bauru, que foi quem começou toda essa brincadeira Ado! Ah, Ado! Cada um no seu quadrado! Fica cada um no seu quadrado aí, galera! Valeu! Valeu, pessoal, valeu, galera, vamos de hoje, MTV, que biloco, valeu! Obrigado, galera! Olha que coisa incrível! Aposto que o deserto americano inventou a internet, eles nunca imaginariam que serviria para difundir coisas incríveis como A Dança do Quadrado, é sensacional! E esse ano, a MTV foi tomada de assalto por um carioca lá do bairro do Maitá Magrelo, Monocelha, Itiboa, talentoso, tem um incrível talento de imitar simplesmente qualquer pessoa Se ele fica do teu lado, cinco minutos, ele começa a te imitar O nome dele é Marcelo Adnet, e o cara, ele é tipo um Jedi das imitações, entendeu? E para provar que a força realmente está com ele, eu vou trazer o cara aqui, todo final de bloco para improvisar uma música que vai resumir tudo o que acabou de acontecer aqui no VMB Agora, para deixar tudo um pouco mais imprevisível, eu vou propor o seguinte Eu quero que a gente decida agora, votando, vocês aí em casa e a galera que está presente aqui Com que voz ele vai cantar essa música? Quem que ele vai imitar? O botão número um é para imitar o Rogério Flauzino O botão número dois é para imitar o Chorão Podem começar a votar em casa, os artistas podem votar Estou vendo aqui, a galera já está votando Cadê o Rogério? Eu vi o Rogério por aqui agora há pouco Foi lá apresentar o prêmio, estava por aqui Cadê o Rogério? Está para lá? Ele está fugindo Cadê a opinião dele? Cadê? Tantos artistas bonitos, olha o Branco Melo, Diana, todo mundo aqui, que beleza Pô, me mandaram para cá, ó Rogério, você não levanta a mão, né? Né, mineirinho? Você não levanta a mão, dá licença aqui Ó, você já viu o Adnet te imitando alguma vez? Fala aí, Nenão, como é que é? Você já viu o Adnet te imitando alguma vez? Já vi, o cara é fera É, mas assim, você quer mandar um recado para ele, caso dê você? Que ele pegue leve Que ele pegue leve, senão é a macacada reunida na cabeça dele Pega leve, Amirinho, pelo amor de Deus Então, beleza, o resultado é... Está livre, meu querido Olha lá, com 62,2% O escolhido foi o Chorão Com vocês, senhoras e senhores A grande sensação da MTV do ano de 2008 Marcela de Leis, seu mano, o quiabo Que ele pegue, seu mano, o que aconteceu? Logo no início da premiação O Mion veio descendo de balão Quem tá ligado não se esquece O padre se perdeu pois não tinha o GPS Logo no início da votação Rolou a treta da patinação Votaram duas vezes Rolou corrupção E aí, Marcos Mion, e aí? Eu vou fazer uma CPI Yeah, 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 yeah No início da premiação O Mion fez várias imitação Malu, Caetano, MX e Chorão Yeah, 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 yeah O Happy Hit do ano Todo mundo tá ligado Cada um com seu quiabo Cada um com seu quiabo O Happy Hit do ano Todo mundo tá ligado Cada um com seu quiabo Cada um com seu quiabo Agora vai acontecer o comercial O comercial tá tudo normal Até o próximo bloco da votação Yeah, yeah Valeu, valeu! Daqui a pouco, Maria Rita, show do Marcelo D2 E ainda esta noite, Block Party O previsível de todos está de volta O mais imprevisível e o maior também Afinal de contas, este ano São mais 18 milhões de lares Assistindo o VMB pela primeira vez Através da Parabólica Isso é um grande passo da MTV Que merece ser aplaudido Afinal de contas, a MTV leva até você Uma programação com qualidade Com conceito, com ideal E cada vez mais chegando até você É, como eu falei, são mais 18 milhões de lares Isso quer dizer, lares também, né? Porque assim, juro, eu não consigo deixar de pensar muito Também nos escritórios, né? Afinal de contas, e as escolas de judô? E os açougues, cara? E os pontos de táxi, pontos de ônibus, pontos de puta Os postos de gasolina, postos de saúde, postos de vacinação E os bares, cara? E os botecos? E os restaurantes? E os resorts? E as repúblicas? E as casas de swing, de massagem? De bilhar? De bronzeamento? De câmbio? De campo? De praia? As fazendas? Os sítios? Os hotéis? Fazendas? Os hotéis? Sítios? Só os hotéis, né? Os motéis? As pousadas? E as hípicas? E os aras? E os harens? E também as granjas? E as escolas? Os berçários? As creches? E como não falar também das boates? Das discotecas? Os hospitais? E das igrejas? E da Ilha do Lost? E da casa do Michael Jackson? É, acho que é isso E agora, com vocês Ah não, peraí Eu também não posso deixar de falar Logicamente das sorveterias Das creperias Das docerias Das drogarias Das confeitarias Das tabacarias Das danceterias Das churrascarias Das pizzarias Das temaquerias Das peixarias E das quebaberias E dos acarias Enfim E agora, com vocês Eu já falei fazenda já, né? Não, mas eu não falei supermercado Nem quitando Tá bom Com vocês Vamos aproveitar que o homem tá aqui E vamos tirar o couro dele Ben Harper e Vanessa da Mata Boa noite a todos Tudo bem? Muito boa noite Ok, Ben O que você precisa pra um bom show? Magic Nós vamos agora Ver os indicados A melhor show do ano Milhão show O mundo inteiro Cachorro grande Como uma roda gigante Malu Magalhães Os paralamas do sucesso E titãs De você Pity Zeca Pagodino Ok E o vencedor é Pity Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos em frente, segue a votação Sai, sai, sai pra lá o púlpito E vem as meninas da premiação, patinação Voltamos logo depois do comercial Eu vou lá dentro pro quiabo Chupar meu tablete de menta Daqui a pouco, Falcão, Carol Ribeiro, Sandy E a estreia ao vivo de 9 mil anjos O que sustentabilidade tem a ver com a qualidade de nossos políticos? O que os políticos tem a ver com a qualidade do ensino? Senhoras e senhores, o PMB 2008 tá de volta Tá uma noite incrível, mais uma premiação sensacional da MTV pra vocês Vocês já viram shows Ben Harper com Vanessa da Mata Marcelo D2 estreando sua nova música ao vivo pela primeira vez na televisão Daqui a pouco tem a aguardada estreia da banda 9 mil anjos Do Junior Lima, do Peu, do Champion e do vocalista do Peu, do Péricles Misterioso vocalista Fica esperto Daqui a pouco os caras vão estrear aqui no palco do PMB Quem votou no NX Zero já deve estar comemorando Família NX Muitas coisas sensacionais vão acontecer E agora, pra entregar o próximo prêmio Por favor, muitos aplausos pra Ed Motta e a nossa top, Carol Ribeiro O Ed, quando você canta, saem umas palavras meio esquisitas, né? Conta pra gente que língua é essa? Essa língua, muita gente fala que essa língua é o do Ed Motta Olha só, um presente Um presente pra gente aí Só que os indicados dessa categoria não falam o Ed Motta E nem o português Olha eles aí Melhor artista internacional In Winehouse Britney Spears Go Play It's always the same Justice A story Do you think about me now and then? Katie West Do you think about me now and then? I kissed a girl Kate Berry Hot dogma Management Paramore Angel Head Olha, o vencedor... Vamos abrir o envelope aqui, hein? É o Paramore Hey guys, it's Josh and Zach here We just wanted to say thank you to all of our Brazilian fans and MTV for this award Sorry, we couldn't make it, but we'll be there in late October to play some shows for you guys See ya Pode deixar que esse prêmio vai ser entregue em mãos Senhoras e senhores, Sandy e Beto Bruno da Cachorro Grande Oi, 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 oi Boa noite Boa noite Imagina só, galera, uma banda que o guitarrista já fez os melhores riffs da história do rock nacional O baixista ganhou três vezes a banda dos sonhos aqui do nosso VMB E... Pois é, Beto E ainda o meu irmão querido Que, modéstia à parte, não faz nada feio na bateria Aliás, pra mim, é o melhor do Brasil É verdade Pela primeira vez na Rede Nacional Peu, Peri, Champignon e Júnior Lima Nove mil anjos! Uhul! 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 Nove mil anjos! Uhul! 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 Tira um beijo até pra quem pensa Estar sozinho no mundo Pra falar com alguém Tem que ir até outro mundo Já imaginou a distância Percorrida em centésimos E milésimos de segundo E hoje eu preparo a cabeça Pra mais uma jornada A quem quer que apareça Se for mais uma jogada Esqueça, depressa, me atenda Precisamos de melhor nível cultural De maneira geral Não sabe aonde eu for Apesar de eu existir Nenhum momento é igual agora Então eu vou Calhando pra mim Jura agora Jura agora Chuva agora Chuva agora Chuva agora Chuva agora Vai lá dizer no mar Mas é irreal O seu jeito de tentar me dominar É inconsequente Previsível Incoerente não é possível O que você quer, onde você vai Quem veio daqui, quem veio de lá O que você vê, o que você faz Não pode ser se você deixar Não sabe aonde eu vou Apesar de eu desistir Nenhum momento é igual agora Com o fone, barrigando o mar Doa chuva, chuva Chuva, chuva Chuva, chuva Cuora Não sabe aonde eu vou Apesar de eu desistir Nenhum momento é igual agora Com o fone, barrigando o mar Aposta é um TV Pois é, João A gente vai ter aqui escolher Tem cinco barbadas Só sobre merda, velho Como é que eu posso escolher uma coisa Só tem porcaria, velho Cinco apostas Teve que ter uma barbada aqui Não é possível, cara China Como eu ia falar, velho Quem é esse cara? China Jogos Olímpicos Beijinho, beijinho Tchau, tchau Deve ser ruim essa merda Tudo bem, tudo bem Garotas suecas Garotas de cueca, cara Você é tudo sapato Só pode ser barbada, né De barba é traveco, velho Agora é o seguinte, aí Correndo pela raia de fora Uma parada hip-hopiana, assim Que é o Rosana Bronx Não conheço, cara Mas eu tenho certeza Se eu ouvi, não vou gostar, cara Você comeu a feijoada errada Ah, mas puta, cara Olha o quarto aqui Três na massa Que isso? É uma feliz combinação Uma rapaziada do Instituto Com a nação Diz que um monte de gostosa Mas, pô Baixar que a música vai ser boa Só porque tem gostosa, cara Dá licença, né Turbo Trio Turbo Trio? Cadê o Benegão? Benegão, nosso amigo, querido Grande, grande Benegão, amigo Mas não confio, não, hein Rapaz Só tem merda, merda, merda Merda, merda Só tem merda Mas você não vai apostar em nada, então Não Então vamos brindar Com água Boa noite, galera Boa noite, galera Boa noite, galera Estamos eu, a eu e meu amigo Lobão aqui Eu, o Chiquermo E ele, do jeito que ele está Idiota Ah, senhor Lobão O senhor foi bem alimentado Eu sou o métri da noite, cara Métri sexual Estamos aqui pra apresentar É, aposta Não é a bosta É aposta MTV Onde está o envelope Aonde está o envelope, porra Well Well The winner is Garotas de cueca Garotas suecas, por favor Vou descansar bastante Na hora em que eu morrer E é melhor que se morar Porque eu sou difícil de dar Difícil de dar Pô, gente Valeu, cara Eu nem sei o que falar Meu Que emoção, cara Vocês são lindos, cara Aqui de cima Queria agradecer a MTV Todo mundo que votou E puta que eu perdi Jobs O Léo e o Rafa Que dirigiram o clipe De Difícil de Domar Legal pra caralho Paulinho Que já dirigiu Nosso primeiro clipe Ganhou o clipe do ano Hoje, parabéns Todos os caras Que já gravaram a gente Dos estúdios Familiares Amigos Groupes E tudo mais Valeu, César Balas pro Garotas Suecas Levando aí o prêmio De aposta MTV Que é um prêmio Relativamente novo Do VNB A gente só teve ele Na edição do ano passado Que foi vencido Pelos meninos do Strike E pra provar Que é um bom pontapé Na carreira de qualquer banda Os caras são o melhor exemplo Vocês viram só esse ano Eles estão concorrendo A hit do ano Fora os 495 shows Por ano Estão milionários Andando de low hydra O mini Travis Com a mão pra cima E tudo mais E vocês não sabem Quando eu tava vindo pra cá Eu ouvi Uma fofoca Horrível, cara Muito maldosa Tava todo mundo lá atrás Falando que as músicas Que o meu colega Marcelo Adinei Tá cantando aqui São combinadas Que essas músicas Não são improvisadas Mas elas são sim Viu, Nasi? Eu tô de olho Nesse fuxiquinho Tá entendendo? Eu vou agora Sair em defesa Do meu amigo Vou jogar ele na fogueira Mas é pro bem dele E daqui a pouco Eu vou falar Como que eu vou provar Que elas são improvisadas Antes disso Eu quero convocar você A votar pelo site da MTV Os artistas estão sentados aqui Em que voz Marcelo Adinola Vai cantar Esse resumo de bloco Se você quer ver Na voz do Caetano Veloso Vote no botão de número 1 Se você quer ver Na voz da Ana Carolina Vote no botão de número 2 Podem votar Os artistas Pessoal de casa Também votando Edmur Você não vota Você só vê Ou você quer ver O Caetano Veloso Ou a Ana Carolina A Ana Carolina Parabéns, Edmur Seu voto foi computado Agora cadê o Nasi? Eu vou provar Agora Que a música É improvisada Na hora Cadê esse O lendário homem Mítico Tá aqui Já pediu uma pizza Pelo celular aí? Eu não sei Se eu votei Na Calabresa Ou na Mussarela Nasi O que você almoçou hoje? Como é que é? O que você almoçou hoje? É Dois hambúrgueres de Calabresa Alface Molho E um pouco de gergelim Dois hambúrgueres de Calabresa Alface No pão gergelim É o almoço dos campeões Não é não Nasi? Olha só É isso que mantém esse corpinho É verdade Eu depois de uma certa idade Procurei cuidar da saúde É por isso que eu estou aqui hoje Palmas pro Nasi O resultado já tá no telão ali Como vocês podem ver Com 56,5% O escolhido foi Caetano Veloso E agora Marcela de Ney De back Pegou o meu smoke Tá bonito agora Meu querido Agora você tá pronto Pra ir pra praia de Paulista Pra provar Que você de fato Tá inventando tudo agora Marcela de Nola Desculpa A saia justa Que eu vou te colocar Mas Eu quero ver você Resumir esse bloco Na voz do Caetano Veloso E eu quero ver Você encaixar Na letra da música Que o Nasi Almoçou Um hambúrguer Um hambúrguer Com calabresa Alface E num pão Com gergelim Desculpa Mas é pro seu bem Da sua reputação Que está apenas começando Menino E agora Com vocês O Rock Balboa Marcela de Ney Seu Apolo Doutrinador Que a beira Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mion sempre me ajuda Ele sempre me poupa Arranjou pra gente Novas roupas A carreira do Júnior Ela se expande Agora é ele pra um lado E pro outro a Sandy Lá, 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 lá Chovou e até a Blar Ponga essa poeira a funcionar Lá, 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 lá Espero que eu arrase Com a sugestão do Nasi Nasi me ajuda Diga sempre assim Comeu no almoço Calabresa com gergelim Vamos seguir em frente Plano internacional Eu sei de cor O premiado foi O Parabó Daqui a pouco Danilo Gentili Adriane Galisteu Block Party E ainda esta noite Pete Cascadura O outro tempo está de volta Vocês já viram momentos incríveis Daqui a pouco Tocando pela primeira vez Na história da televisão brasileira Ao vivo Block Party Só na MTV você vê esse tipo de coisa Também daqui a pouco A gente vai ver a banda dos sonhos Tocando Os caras vão cair na fogueira Assim como o Marcelo Adnet Caiu na saída do último bloco E ele se saiu muito bem Foi lá, improvisou com o Nasi E a gente vai continuar nesse espírito Tudo, tudo, tudo Imprevisível Eu vejo todo mundo votando Do jeitinho que eu imaginei Eu estou muito feliz Todo mundo Inclusive O repórter Inexperiente E a entrevistada Mais experiente de todas Com vocês Danilo Gentili E Adriane Galisteu Boa noite Danilo, você pode dar o boa noite no microfone, por favor Tá ok Eu vim aqui apresentar O que a gente veio fazer aqui, Adriane? Gente, na boa, tá difícil aqui O meu partner, tá complicando minha vida Mas de qualquer forma Nós estamos aqui pra apresentar o hit do ano Isso O hit do ano Mas antes eu queria fazer uma pergunta Pra você Se você não se importar, pode ser? Ninguém merece, minha gente Na boa, eles querem saber o resultado do prêmio Ninguém quer saber a tua pergunta Ah, não Tá, desculpa Então vamos lá, vamos agora Só queria um autógrafo, então Sou muito seu fã Se puder Não, vou na camisa mesmo Eu quero naquela página que você está fazendo a barba Você é das antigas, né, Tom? Obrigado, Adriane, obrigado Valeu Vamos aos indicados, pelo amor de Deus Vão, vamos lá Vamos lá O que importa é se sentir bem O que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem O que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também Eu só queria uma música Pra lembrar daquele dia que marcou para nós dois Pela última vez Pela última vez Eu quero que prometa Todo o seu destino é meu Ela quer que eu deixe tua vida em paz Ela quer que você não me procure mais Eu não tenho pra que eu não sou ninguém Eu não tenho herança que te coube Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é real As expectativas desleais E aí? Vencedor do hit do ano, é? Pela última vez, NXAO! Pela última vez Pela última vez Eu quero que prometa Todo o seu destino é meu Pela última vez Pela última vez Eu quero que prometa Todo o seu destino é meu Agora o mundo me deixa sem luteza Todos me alham Mas realmente ninguém viu E nem vê que estou vazio Agora tenho que esquecer Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nossos fãs, porque vocês são fodas Vocês representam, vão sempre com a gente Obrigado mesmo, ofereço de coração Esse prêmio a todo mundo que também Que achou que a gente não chegaria aqui Valeu mesmo, tamo junto família Mais uma vez Com vocês, Dinho Ouro Preto E aí, boa noite, beleza Festa começa a pegar fogo, cara Vocês vão ver uma banda iglesa Terceiro disco, todos os grandes festivais da terra Ladies and gentlemen, block party Rock on, man E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pode subir aqui, João Barone Colher os louros De todos os anos que você tocou bateria maravilhosamente bem Hoje você é o baterista dos sonhos Enquanto o João está vindo, vamos então para os indicados para baixista dos sonhos Olha a corriguinha, a corriguinha da vitória Prestem atenção então O botão número 1 representa o Joe da Pitch A galera mais jovem aqui gosta, a molecada gosta O botão número 2 representa o Dengue da nação zumbi O botão número 3 representa o Bi Ribeiro do Paralamas E o botão número 4 vai representar o Tavares do Fresno Tem para todo mundo, né? Tem várias gerações de baixistas Tem os caras que fizeram a história do nosso rock Tipo o João que está aqui Nosso baterista dos sonhos Ficou feliz, João? É um sonho, né? É um sonho, né? Que maravilha Fica aqui que daqui a pouco a gente vai conhecer o resto da sua banda Com quem você vai ter que tocar, hein? Vai agradecer tocando Vale a pena a menção ao Champignon Que ganhou todos esses últimos anos e não vai poder tocar esse ano Mas quem é fã do cara, deu para ver ele destruindo no baixo Tocando com o 9 mil anjos, sua banda nova Que essa sim foi uma apresentação ao vivo de peso Com 36,2% Bi Ribeiro do Paralamas Bom, a cozinha está em casa agora, né? Estou em casa agora? Está em casa O desafio está ficando pequeno Os caras estão acostumados a tocar juntos Então agora é a nossa chance De começar a misturar essa banda dos sonhos Porque é legal ver uma mistura, cara Vamos lá, músicos, então Para a guitarrista dos sonhos O botão número 1 representa Lúcio Maia da Nação Zumbi O botão número 2 representa o Martim da PIT O botão número 3 representa o Gross do Cachorro Grande E o botão número 4 representa o Chimbinha do Calypso Eu não queria ser tendencioso Mas eu votaria no Chimbinha Chimbinha É o momento de glória do Chimbola Eu votaria nele para a guitarrista dos sonhos Para botar um swing aqui nessa banda dos sonhos Que está se formando Vamos votando os músicos A gente está aguardando o resultado Você de casa vai votar daqui a pouco Na imitação do Adnepo Fique esperto Chimbinha Pode vir no swing, meu querido Chimbinha está vindo É o guitarrista dos sonhos E para terminar A banda dos sonhos A nova banda dos sonhos Vamos votar agora O vocalista O botão número 1 representa Um moleque aí que já está Já começou a dominação esse ano de novo, né? Já ganhou vários prêmios Merecidos Botão número 1 Di do NX Zero Botão número 2 Lucas do Presno Botão número 3 Falcão do Rapa Botão número 4 Marcelo D2 Olha, eu não queria ser tendencioso de novo Mas é uma chance única Eu não protesto Eu preferi a Pitty aqui, né? Preferi a Pitty não Mas calma É uma chance única de ver O Falcão cantando com o Chimbinha Só na MTV você vai ver isso O Falcão cantando Com o Chimbinha tocando E a cozinha do Paralamas Você está brincando Vamos votar então os músicos Podem votar no vocalista Menção também a Pitty Que foi a vocalista dos sonhos Todos esses anos Ela está lá em cima Palmas para a Pitty também E o guitarrista dos sonhos Foi o Fabrício do Reitinho Em dois anos E o primeiro ano Foi o Edgar Escandua Foi a única variação Que a gente teve Ao longo desses últimos anos O resultado Marcelo D2 Chega aí, vocalista dos sonhos Chega aqui Para se juntar A sua nova banda Vocês já estão falando De repertório ou não? Estamos pensando aqui Chiminha Quem diria Que você seria o guitarrista dos sonhos Votado pelos próprios músicos Hoje mesmo Obrigado Obrigado a todos É muita felicidade Para mim Nunca imaginei O nosso estilo Da nossa banda Totalmente diferente Do que vocês estão acostumados A mostrar A gente que toca Muito Zulk Lambada Cacicloma Merengue Calipse Mas por isso que vai ser bom Essa mistura Que vai fazer Essa banda dos sonhos Uma banda completamente nova Uma banda Como eu disse Imprevisível E outra coisa Os caras têm a responsabilidade De tocar bem Porque eles foram escolhidos Pelos próprios músicos Vocês estão ouvindo A responsabilidade Foi a classe Que escolheu vocês Ó Chegou o vocalista Aí D2 Você Você que rima Imaginou que seria O vocalista dos sonhos Meu irmão Vocês não podem tocar Tirei o pau no gato Não hein Vocês tem que tocar Muito bem Enquanto ó Pra dar mais um tempinho Pra eles se prepararem Porque sim Eles vão agradecer A todos os votos Tocando no próximo bloco Agora A gente vai decidir Com que voz Marcelo Adnet Vai resumir esse bloco Dinho Ouro Preto É o botão de número 1 E Jorge Benjora É o botão de número 2 Você em casa Vota também agora No site da MTV Pode votar Os músicos também Que voz O Marcelo Adnet Vai imitar E pra deixar tudo mais Imprevisível Chega aqui D2 Vem cá Vem cá Vem cá Não foge não Meu irmão Me diz uma coisa Pra provar Que o Adnet Tá Inventando as coisas Na hora agora Mesmo eu quero que você responda Se você pudesse viajar Pra qualquer lugar do mundo Pra onde você iria? Jamaica Jamaica E quem você levaria com você? Lá na Jamaica? O green O verdinho Muito bem Marcelo Adnet Cantando na voz Do Dinho Ouro Preto Eu quero que você Resuma o bloco E diga no meio da letra Que Marcelo D2 Voaria Viajaria pra Jamaica Levando o green E digo mais Kiabo Desafio pra você Eu não sei o que você preparou Mas eu quero ver Você tocando essa música Em ritmo de axé 3, 2, 1 Vai malandro Axé Iron Vou tocar um iron Não, toca axé Axé Eu vou cantar para você Na voz do Dinho Axé do VMB Vamos galera Eu vou cantar para você Na voz do Dinho Axé do VMB Vamos lá Parografia Eu tiro Eu ponho Vários artistas Na banda dos sonhos Vai Eu tiro Eu ponho Vários artistas Na banda dos sonhos Agora olha pro telão E vai olhando Todas as indicações Agora pega estatueta E vai descendo a mão Até a sua Vamos lá Agora pega estatueta E bota a mão E bota a mão Na sua Vamos nessa O D2 enlouqueceu Quase no palco Ele não apareceu E eu sou o Dinho Ele quer ir para a Jamaica Com o verdinho Eu tiro Vai Eu ponho Vários artistas Na banda dos sonhos Última vez Eu tiro Eu ponho Vários artistas Na banda dos sonhos Do caralho Daqui a pouco A banda dos sonhos Show do bonde do rolê E Funfuls feelings Senhoras e senhores VMB mais imprevisível De todos os tempos Está de volta E também o mais cheio De votações Inclusive agora A gente poderia Votar Em que votação A gente gostaria de fazer Sei lá Só de sacanagem Por exemplo A gente poderia votar Se a gente proíbe Os meninos do cachorro grande De beber Até o final da festa Dá licença Mas o locutor aqui Tem uma votação melhor Vamos eleger alguém Para apresentar o VMB No lugar do senhor Marcos Mion Malandro Todo ano que eu apresento Você vem com esse papinho Você só se rebela Quando sou eu O apresentador Qual que é a tua Meu irmão Vai me tirando Porque eu tenho Uma votação Muito melhor Chiu Presta atenção No que eu vou falar agora Cansei desse cara Presta atenção Se você quer Que esse locutor Continue O mesmo De todo ano Sem graça Você vai votar No botão 1 Agora se você quiser trazer Mano O Jesse Exatamente O Jesse Para ser o novo locutor Você vota no botão Número 2 Pode votar Pelo menos Que o Jesse Vai ser engraçado Falar nisso Eu não sabia Eu estava no backstage Agora De repente eu vi ali Uma menininha Uma menininha linda Com o cabelinho cortadinho Um olhinho lindo Aí quando eu olhei Eu falei Eu conheço de algum lugar Aí quando eu vi Eu falei Nossa É a filha do Tom Cruise Aqui no backstage Eu falei Nossa Suri Tudo bem Eu falei Eu fui trocar uma ideia Com ela Eu falei Suri Pô Como é que é Essa é a filha do Tom Cruise Cara Ela me respondeu Uma coisa Super interessante Ela olhou bem no meu olho E falou Eu sou o D do NX Zero Aí eu falei Eu sabia que eu conhecia De algum lugar Saiu o resultado Entre o Jesse Com certeza Perdeu a votação Me dá aqui O meu Me dá Onde é que eu penso Ah já está apertado Então é o seguinte Se eu não é caminhão Assumi o negócio Vamos botar esse VMB Para funcionar Direito É Vocês sonharam Com a banda dos sonhos Sonharam sem o Almir Sater Isso é uma pena Mas com vocês A banda dos sonhos Ferro rapaziada Espera aí Você está sonhando ainda Fora 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 Suri 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 Fora Acelerou 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 Sim Acelerou 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 Aí É João Tá bom Vim Aí Class Satisfação Para rima O tal do rap Acelerou 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 E aí, rapaziada, vamos fazer barulho, é, porra! Acho que tá bom, né? Senhoras e senhores, virre pelo baixo, vamos mostrar, vamos fazer barulho, é, aí tá de vir, vamos fazer barulho, é, João Barone, na bateria, vamos fazer barulho, é, eu sou Marcelo D2, em cima, João, em cima, em cima, em cima! Bota a mão pro outro, é, vamos fazer barulho, é, vamos fazer barulho aqui, né, já que estamos aqui, vai! Cê! Não para não, Marcelo, cê! Cima, em cima, em cima! 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 Você fez! Ai, Funeri, eu tô achando tão demais a gente juntando o MB esse ano. Aliás, sabe que eu sempre quis ter uma amiga que fosse um desenho animado? Ai, você tá mais pra desenho animado do que eu, e essas roupas de cosplay são infortúnio. Como assim, infortúnio, Fu? Meu, isso é tipo a última moda, sabe pra saber, né, não? Ai, aliás, eu tenho uma ótima ideia, a gente podia abrir um fotolog e colocar todas as nossas fotos de cosplay, você não acha? Faz você. Então, a gente pode fazer cookies, e a gente come depois do VMB, que tal? Ai, isso é demais pra mim. A gente pode colocar bastante chocolate na receita, tenho certeza que o seu amor vai passar. Né, Fu? Fu? Não! Fu! Eduardo da Silva, boa sorte, good luck. Fábio Viana, uma música. Geraldo Júnior, paraíso proibido. Rafael Miqueleto, pela última vez. Vinícius Nel, boa sorte, good luck. Boa noite, galera! Tudo bom? Estão curtindo essa noite incrível? Bom, gente, infelizmente, a funéria não pôde comparecer. Que infortúnio, não é mesmo? Então, sobrou pra mim, né? Vamos ver quem é que ganha o vencedor da categoria Você Fez. O vencedor é Fábio Viana. Apaga as memórias que me vão contar Esquece suas histórias Pra quem vou contar Se aqui só você poderá me ouvir Um rádio tocando uma voz a cantar Que o sol se eu canto até você lembrar Meu, não sei o que falar agora Valeu pra Felipe Grosso, tamo aí, cara, ganhando Valeu a minha família, todo mundo que botou na gente A Kabong Studios, todo mundo que ajudou Valeu mesmo, cara Eu queria agradecer também ao Felipe Grosso, né? Que ele participou aqui com os desenhos aqui Também queria agradecer a todos que votaram também E agradecer a minha família também Obrigado, galera! Daí, mocha! Agora eu tenho o prazer locutível de loucozão De chamar com vocês uma atração muito saborosa É, com vocês a Mulher Melão, a Mulher Raca e a Mulher Moreguinho Oh, delícia! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todos! É isso aí, meninas Quem diria? Direto dos palcos do Pancadão pro VMB É, morango Mas todo mundo aqui tá acostumado a ver a gente rebolar até a velocidade máxima Só que dessa vez, vocês não vão ficar só olhando Chegou a hora de balançar o pupuzão Com vocês Bonte do Rolê! Boa noite! 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 A gente somos lindas, a gente somos inteligentes A gente somos tramaçadas, a gente somos delinquentes Alegria da moçada, da perua favelada Nosso som é fantástico Pra não tomar o bote, tira Rolê, rolê, rolê Só do prazer vem com a gente Rolê, rolê, rolê Só do prazer vem com a gente Rota tipo bem Jesus, todo mundo a gente ama Ainda mais se empolgar, tinha um rola até levar pra cama A gente tapa tudo, saco tão e pico a duco Na hora do piriri, cá em mim eu travesti Oh, boy Oh, boy Oh, boy So do bem me ver o meu cheque Oh, boy Oh, boy Oh, boy So do bem me ver o cheque Boa! 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 Parenceiro, trabalhando, de alta e sem pão Pra no final do ano, pagar de playboy A galera acorda, junta, sem cabia, que soada Não quer eu despedir, meu irmão, que soa o sol da Parenceiro, trabalhando, de alta e sem pão Fazer canção, é delícia, coisa muito dançosa E pelo topo, essa é com a juíza do sol Agora eles me conhecem, eu não vou dar uma dança Parenceiro, trabalhando, de alta e sem pão Mais uma vez, nós vamos celebrar Ai sim, ai não, recolo o fofo tão Mais uma vez, eu quero te amar Mais uma vez, mais uma vez, eu quero você no ar Você na minha, eu na sua e nós dois na lua Mais uma vez, mais uma vez, nós vamos celebrar O bonde do rolê na BNB Drag e cor, prova funk só para você Oh, não O que foi isso? Eu tô falando, esse BNB tem cada surpresa guardada Meus queridos, que show foi esse o bonde do rolê Muita gente cheia de desenvoltura, né? Que loucura Enfim, chegamos a mais um final de bloco E agora tá na hora É, realmente, eu não tô no melhor lugar Pra ficar com essas três aqui Tem uma cambada de louco aqui atrás Louco pra tirar uma lasca dessa jaca Desse morango e desse melão Você vê que o melão tá garantido, né? Tá, meu amor? Pelo amor de Deus Enfim Vamos votar agora em que voz Marcela Dine vai resumir esse bloco Preste atenção Eu vou pedir ajuda delas pra essa decisão Então, por favor Mulher melão, se você puder ler o que tá escrito aqui Claro Mion, você gostaria de... Pegar no meu melão? Como assim? Cara, é brincadeira A ficha, na verdade, é essa aqui, ó Ah, bom Mas é que, tipo, sei lá Eu queria ouvir você falar isso Pelo menos uma vez na vida Eu, sei lá, gostaria De repente, não, tá bom Sei lá, vai saber, né? Que hoje era meu dia Vamos lá Se você quer ouvir a música Na voz de José Wilker Vote um E agora, mulher, moranguinho? E pra ver na voz do Silvio Santos Vote dois É isso aí Pra ver o Adine resumindo o bloco Na voz do José Wilker Vote no número um E na voz do Silvio Santos Vote no número dois E pra continuar na nossa vibe de improvisar E provar que realmente tá sendo feito ao vivo Eu queria fazer uma pergunta pra você, mulher jaca Se você não fosse uma mulher fruta E fosse uma mulher animal Uma mulher bicho Que bicho você seria? Seria uma gata Mas bem brava Uma gata brava Uma guiça Uma guiça Uma guiça Você vai imitar o Silvio Santos Você vai falar Que a mulher jaca Se não fosse jaca Seria uma gata brava E que a mulher melão Quando vai ao supermercado Começa as compras pela sessão De frutas Tudo isso ao ritmo de funk Essa eu quero ver Essa eu quero ver Senhoras e senhores O rambo das imitações Marcelo Agnê Atenção galera Eu improviso Eu imito e canto Sou o Emíseo Silvio Santos Que amor Solta o bancadão DJ Vamos nessa Vobora então O tabadeiro Oi Quem quer dinheiro Vai O tabadeiro Mas oi Quem quer dinheiro Eu fico cheio Fico cheio De intenção Quando eu vejo Quando eu vejo A mulher melão Uma vaca Eu fico cheio Eu fico cheio De intenção Quando eu vejo Quando eu vejo A mulher melão A mulher jaca Meu coração arrebata Se ela fosse um animal Ela seria uma gata Miau Miau Segura o meu microfone Miau Miau Segura o meu microfone Ai eu imito uma franga E eu imito um frango Eu quero fazer amor É ecoar mulher morango Ai eu imito uma franga E eu imito um frango Eu quero fazer amor É ecoar mulher morango Au 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 Vamos pro comercial Vai 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 Au 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 O que? O que? O que? Chega Daqui a pouco MX Zero Pit Cascadura E ainda esta noite Furfo's Feelings O que? Isso O que? Aplausos 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 Senhoras e senhores do BMB 2008 Tá de... Mano, o que você tá fazendo aí? Magrelo, eu não acredito que você fez Você não fez o que eu tô pensando, mano Isso era uma conversa de boteco, mano Você não fez a votação que a gente tinha falado Quem mandou? Eu vou te pressor Você me zoou, mano Tira a faca das minhas costas, tira Eu te tirei lá da sarjeta, mano Te dei o trabalho, você me zoou O que você mandou votar? Não é o que a gente combinou Quer dizer, não o que a gente combinou A gente tinha tido uma ideia Que eu falei que eu não ia fazer nunca mais 94% Tira, 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 tira É... A gente vai conversar ainda sobre isso Eu tinha um texto que eu tirava um saldo do NX0 e chamava eles agora, mas eu perdi o texto E eles é que vão me zoar, eu agora com certeza Então com vocês G, N, F, G, M, I, P, G, N, X, Zero. Vem aqui, seu moleque. Oida, artista revelação. Caralho! Campeonês! Caralho, essa porra vai cair, mano. Eu queria dizer que foi muito bom esse tempo com você. Mas o Zé brinquis do caboclo com a mão numa galinha. E reggae com pontos de equilíbrio. Sério? Eu quero aproveitar o momento. Eu devia ter ido tocar no strike. Sério? Posso sumir. Eu queria fazer o sambinho com a Roberta Sá. E eu também queria ser a Rude do Vanguard, cara. Sério? E eu? Eu tenho cinco mamilos. Três vestígulos. Ai, eu amo as Spice Girls. Adoro Backstreet Boys. Eu odeio os Beatles. Caralho, cara. Três bolas. Ai, meu irmão, Spice Girls é foda, hein? Backstreet Boys. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu amo os Beatles, tá? O vencedor é... Os caras merecem pra caralho. Todo mundo fazendo barulho pro Striker! O pendente é... Ei, Бог, é... E eu deixe tua filha em paz. E o que ela quer? Que você não me procure mais. Eu não tenho graça, Bernatan. Eu não tenho graça, ei. Eu não tenho graça aqui, de homem. Mas eu vou sair. Os vantos, filhos. Música Valeu galera, muito obrigado Eu não estou escutando nada, mas eu queria agradecer muito os nossos empresários Chantilly, Álvaro Agradecer muito as nossas famílias Que são o nosso alicerce, deram toda a força E principalmente a vocês todos que votaram E fizeram toda a correria, valeu Faz barulho, FMB! Essa gravadora até que disse, João Augusto, tamo junto Eu quero agradecer o escritório Chantilly Produções O Álvaro Gazé, Chantilly, Marcelo Reis, Catan Todo mundo que sempre deu a força Esse prêmio é pra vocês, é merecido de vocês também E a todo mundo que votou, valeu! Aí, aí de fora, esse prêmio é de vocês também Nossos familiares, a gente ama vocês Fiquem com Deus, galera, e vamos pra festa aí, valeu! E agora com vocês, Penélope Nova Bom, pouca gente sabe Mas a banda Úteros em Fúria Influenciou muito do rock baiano Que você conhece E o que vai acontecer agora no palco do VMB Pode ser chamado de homenagem De tributo De acerto de contas Chame você do que quiser Eu chamo de pite e cascadura O que vai acontecer agora? Certo de contas Amém. 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 Vocês só podem estar me zoando. Amém. Me zoando muito. Nunca, nunca na minha vida, eu acho que eu passei por um constrangimento tão grande. Vocês votaram, né? Bom. Bom saber. Não vou esquecer. Bombô, né? Está na minha mão. Vocês em casa também. Muito obrigado. Tira logo. Olha esse monte de câmera esperando amanhã no YouTube. Eu sou a nova mulher samambaia na Praia Nudista. Eu não sabia disso, mas eu vou te falar. Os caras prepararam uma coisa muito bonita pra vocês. Tão felizes agora? Vocês vão. Obrigado. Obrigado pela votação. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Eu achei que nunca mais na minha vida eu ia precisar fazer uma coisa dessas. Mas eu não vou levar sozinho essa pra casa, não. Vem, Magrelo. Vem, Magrelo. Senão vai passar no RH amanhã. Pode vir. Aqui. Vem, Magro. Vai. Vai lá na frente. Vai ver como é bom. Vai ver como é bom. Olha lá pros artistas. Fala oi pros artistas. Agradece. Manda um salve pro cão lá, ó. Que beleza. Manda um salve pro Dr. Jota. Tá feliz agora? É bom ficar pelado em frente a 3 mil pessoas? É bom. É bom porque uma coisa é ficar pelado em casa. Antes você coloca a mão. Você não tem que colocar a mão, mano. Você sabe o que fazer? Se você estivesse pelado em casa, era fácil. Se todo mundo sai do banho, a primeira coisa que o cara faz, o que que é? Olha, palmas. Palmas pro físico. Pirioca. E depois... Agora aqui, sabe o que você vai fazer agora? Vai dançar a dança do flipper. Sozinho. Quem mandou me zoar? Dança a dança do flipper pelado. Vai. Vamos embora, moleque. Vai. E nunca mais me apronta uma coisa dessa. Impressionante, cara. Não sei de onde você tirou essa ideia. Você é péssima, cara. Falei pra você que eu nunca mais ia fazer isso. E com vocês, Marina de la Riva. Boa noite. Agora o meu papel não é nada fácil. Homenagem nunca é fácil. E pra ele, menos ainda. Como eu posso sintetizar um talento que não coube nem 8 milhões de quilômetros do território nacional? Como medir a contribuição que é levar a música do Brasil aos quatro cantos desse planeta apenas caminhando. Caminhando com a mão esquerda no braço de sua guitarra, ele atravessou a fronteira do preconceito e mostrou que o rock pesado, o metal, também é brasileiro. Parabéns, meu amigo. Parabéns, Andréas Kisser. Que aniversário dele, é isso? Claro que não. Se fosse, a gente cantava parabéns. Isso aqui é uma homenagem. Daquelas com depoimentos emocionados. Vamos fazer o cara chorar. O Andréas Kisser é um guitarrista foda, né, meu? Toca no Sepultura, tá ligado? Ele consegue tocar blues, ele consegue tocar metal. Andréas toca blues mesmo. E metal. E metal com o Biohazard. E metal com o ex-metálica. E fora o metal. E o blues, ele... Alguém sabe alguma outra coisa que o nosso herói sabe tocar? Toca violão. O guitarrista que toca violão já sobe bem no conceito. É um cara super habilidoso, né, e criativo. Isso tem nome. É Dom. Quem tem o Dom, já nasce com ele. Ele é um cara que não tem esse ego idiota, que muito guitarrista tem. Ele é um f*** great guy. Jimi Hendrix não tinha ego. O sucesso não subiu a cabeça. E Andréas nunca recusou um convite pra tocar. Júnior. Palamas. CPM. Padre Marcelo. É, até eu já toquei com ele. Ah, se aquele cabelão falasse. Faz tempo que o Andréas Kisser toca com estrelas internacionais. Eu o conheci no primeiro ano, em 1994. E eu fui para a sala de vestido. E eu peguei esse cara louco com longos cabelos. Ah, eu diria que é a p*** véia do baile. P*** véia do baile. Cara, vai no restaurante, toca com o carinho do teclado. Vai no forró, toca com a cor de ouro. Arroz com feijão, arroz a grega, carreteiro, integral, risoto, arroz doce, bolinho de arroz, arroz para dar sorte aos recém casados. O arroz é um grão muito versátil e por isso descreve o talento de Andréas. Um cara que aparece até na sopa. Canja ou não? Aliás, dar canja é com ele mesmo. Canja, jam, palinha. Olha, chama de o que quiser. Mas lembre-se, chamou, ele vai. Seria arroz de festa eu também quero ser, pronto. Mas pô, é um arroz de festa mundial, né? Party rice. Andréas. Andréas, você é o maior arroz de festa do mundo. Forte, quatro, 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 quatro. Forte. E nota! Voltando. Agilidade dedística desse maluco. Tipo papo num chat Imagina ele no Word Imagina colocar um coque naquela cabeleira E aí contratar ele de secretário Isso foi meio bizarro pra minha cabeça Muitos documentos pra um segundo Inclusive agora eu quero fazer um desafio pra você Eu quero ver você resumir esse bloco E ritmo de hip hop E a galera vai votar se quer No botão número 1 o Cid Moreira E no botão número 2 você imitando eu Papito? Papito Sam Eu já vi suas imitações minhas E elas são cabulosas Os manos de Manchester foram pra China Podem começar a votar Estamos só aguardando o resultado Pra Marcela de Nola Cuidado que você vai falar com o eu pelado Porque eu não sabia disso Isso foi coisa do Mionzinho Aquele magro nazarento querendo aparecer Galera, tá votando entre Cid Moreira E entre eu É ruim ficar falando de mim na terceira pessoa Entre Cid Moreira e o Marcos Mion Exatamente Vai ser um momento muito louco Vamos ver quem vai ganhar Que doideira Você tem alguma preferência? Olha lá, 61% fui eu mesmo Eu tô perdido, eu não sei te imitar direito Você sabe me imitar, mano Então vamos lá A força tá com você Obrigado Vamos lá, papito Valeu, vamos lá, mano quiabo Manda o hip hop aí, mano O papito aqui é correria Mas que eu ia ficar pelado disso Eu não sabia Mas eu não sou de bobeira Eu não sou vagabundo Eu vou dar a voz para o segundo Eu não tô de bobeira Eu sou o Cid Moreira Vocês viram o Mion ficou nu Quem tava de costas viu até seu pé Ih, tá louco? Você falou foi muito pouco Continuo a falar pra resumir Eu vou ser prático O VNB está fantástico Daqui a pouco Fresno Chitãozinho e Chororó E Funfuls feelings Uma fila de gente Pra te tocar VNB 2008 De volta, senhoras e senhores Uma noite imprevisível Shows incríveis Prêmios E agora a gente chegou Para o prêmio Mais importante da noite Que é o prêmio De Artista do Ano Esse é o prêmio Que todo artista Que tá presente aqui Quer ganhar Fica todo mundo Uma expectativa louca Os caras ficam nervosos Fica todo mundo Realmente tenso Agora deixa eu dar um toque Pra quem tá concorrendo Porque eu me preocupo muito Com a imagem de vocês Juro, na boa Assim, eu sei que Quando você ouve o seu nome Ser chamado como Artista do Ano Dá um choque, malandro Você fica muito louco O ouvido tapa Fica tudo meio turbo Você não sabe direito O que você faz E a caminhada daqui, ó Até ali Pra receber o prêmio É uma coisa louca Fica tudo em câmera lenta Ao mesmo tempo Passa tudo em dois segundos O cara Quando ele tá passando aqui, ó Por essa passarela Que a galera fica gritando É, pegando na bunda E o cara fica muito louco Ele nem sabe O que ele faz Mas eu sei E o melhor de tudo Eu lembro Então agora Eu quero dividir com vocês As minhas lembranças Sobre o vencedor Desse prêmio No ano passado Quando os meninos do NX Zero Ganharam o ano passado A emoção foi tanta Que, ó O baterista Pausa Ele, o judeu punk Resolveu carregar o pequeno emo Pra cima Pra comemorar E meuzinho Mas onde ele encaixou a cara Não foi das melhores posições, né Até quando ele já tava quase Sufocado ali Na saliência Resolveu respirar pro lado Mas continuou tomando aquele carinho Todo na orelha, né Daí Sabe uma coisa que eu gosto muito? É quando os colegas de banda Realmente se amam Um amor entre as bandas Às vezes quando vão pra turnê Fica que nem marido e mulher E aí o baterista resolveu Retribuir o carinho Com um belo carinho Aqui na área ali Do campinho, né Como chamam Aí quando o pequeno emo Tomou essa área E derrubou aqui a água Do pequeno sapo caco Que perdeu a sua água E aí então começou a chorar Minha água, minha água E aí quando ele vai chorar Ele vai soar o nariz Aonde? Aí ali na mesma área Onde tava já o baterista E aí ficou o bari Pode soltar-se embora Ficou pequeno mesmo Com um chorando Outro comemorando Tudo ali naquela área Ele sem entender o que tava acontecendo Até que o sapo caco Carregou ele assim Pausa Mano, se você subir aqui assim Em 2009 Eu vou estar falando de você, viu Esse não é o melhor jeito De colocar o seu colega Em rede nacional, né Pode soltar E aí pra terminar O pequeno emo Ainda vai aqui Tomar um belo dum cutuco Com todo respeito Mas ó Foi ali, meuzinho Pelo amor de Deus Entenderam o toque? Então, por favor Que o vencedor Desse ano Por favor Não comenta o mesmo erro Do vencedor do ano passado Que são os meninos da NX Zero E... Fã clube da NX Zero Não me mate Não me mate Eu gosto muito do pequeno emo Do Dido, do Fido Nígdi Do Dido e todos eles E agora pra entregar A medalha de ouro Do VMB 2008 Eu chamo ao palco César Cielo E Fofão do Vórem A medalha de ouro Bom, pessoal Olha só Eu prometo pra vocês Que a gente vai ser bem rápido aqui Boa noite O nome que está nesse envelope Atingiu a maior marca Da música brasileira de 2008 Ou seja Bom, então é agora Na hora da decisão Vamos aí aos indicados Artista do ano Bonde do rolê Cachorro grande Cansei de ser sexy Charlie Brown Jr. Eu quero ver meu povo Todo evoluído Fresno Malu Magalhães Nando Reis MX Zero Pela última vez Pela última vez Pela última vez Eu quero que prometa Todo seu destino é meu Pela última vez Pela última vez Quero que prometa Todo seu destino é meu Antes de mais nada Antes de mais nada Eu queria falar uma parada Pra todo mundo Pela aí, tio Ninguém tem distorção Joga lá na galera Dá a mocha Dá a mocha É a mocha É a mocha É a mocha Emo é o caralho Obrigado de coração Nosso fã clube É só pra vocês Esse prêmio, tá? Só pra vocês É nóis, OMB Fiquem com Deus Quem gostou Dá um grito Só falar que isso aqui Não é uma competição A gente fica muito feliz De receber esse prêmio É um sonho de moleque Porra do caralho A gente tá pirando Obrigado nosso fã clube Obrigado a todas as bandas Que respeitam a gente Daram uma força pra gente É um orgulho Tá do lado de vocês E deixa que ela quer falar Olha aqui Esse prêmio Ela é profiloso Ela aceita Ela aceita Fecha o Brasil Bate pau pra ela aí, vai Isso Valeu Obrigado de coração MTV Fiquem com Deus Todas as bandas Da nova geração aí Fresno Strike Todo mundo Tamo junto Fiquem com Deus Aê Valeu Mas ao lado Do Federmeiros Senhoras e senhores BVB 2008 Tá de volta E definitivamente Esse ano foi uma democracia Com tantos votos Que a gente fez Essa noite Aliás Com essa vitória Do NX Zero Dá mais Pra uma ditadura Palmas pros moleques Os moleques levam tudo Impressionante Tivemos até uma rebelião Da mina do bonde do rolê Tudo bem A parada é a seguinte O que realmente importa Com toda essa votação É que a gente queria muito Que a Malu Magalhães Aprendesse a votar Malu Magalhães Você aprendeu Você prestou atenção Se não Olha Vou mandar uma advertência Pro seu pai assinar Você tá entendendo? Porque você Que acabou de completar 16 anos Vai votar pela primeira vez Espero que você tenha aprendido O estrago Que um voto pode fazer Inclusive vocês me deixaram Pelado aqui Não vou esquecer isso Nunca mais Nem vocês aí de casa Vai ter voto no Descarga E agora Olha Agora Estilista Júlio Picone Eu vou falar pra vocês O que o Estilista Júlio Picone Acabou de me falar No meio de toda a galera Gritando Todo mundo pedindo Um ou outro Com a vitória da NX Zero Eu chamo ao palco Ele que é o verdadeiro Vencedor da noite Ele que foi escolhido Como o guitarrista dos sonhos Joel Simirra E a Joelma Da banda Calypso O negócio é o seguinte Isso aqui agora Vai virar um gigantesco Karaokê Sabe por quê? Todo mundo sabe Cantar o que vem aí A gente sabe muito bem disso Sabe que esses caras Cantam pra caramba Tocam muito Então é o seguinte Prepara o gogó Prepara o gogó E vem aí Fresno E Sidonzinho E Sidonzinho E Sidonzinho E Sidonzinho E sete de races Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar um coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Bora lá, Lucas! Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me prego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu estou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas Tiro, pego o chão! Minha escala, loucura De dizer que não te quero Como tantas aparências Dispassando as evidências Mas pra que ter fingido Que eu não posso enganar meu coração? Como assim? Meu cérebro! Chega de mentiras De ligar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Como é que diz? Dizendo sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Sim, diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu estou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero ouvir você dizendo sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim maravilhoso, cara. Dois estilos completamente diferentes, duas gerações e quem diria que os caras usariam as mesmas calças, né? Que loucura, juro, nem nas partidas de futebol mais violentas que eu já vi na minha vida, eu vi tanta bola dividida que nem nesse palco agora, que violência, cara. E o VMB tá chegando ao final agora, porém, antes de realmente mostrar pra vocês o final apoteótico que a MTV preparou, eu fiquei um pouco emocionado vindo pra cá, eu tenho que confessar, eu fiquei um tanto quanto emocionado, eu fiquei pensando assim se eu dividia com vocês ou não essas palavras e aí eu decidi que, ah, sim, eu vou dividir. Essa é a 14ª edição do VMB e é a terceira vez que eu apresento. Isso, gente, isso me torna a pessoa que mais apresentou VMBs na história. E isso é, sim, uma grande conquista. afinal de contas, olha ao redor, olha pro seu lado, quem aqui nessa sala pode bater no peito e falar com orgulho que é a única pessoa que teve onde brasileiro nenhum jamais esteve? Hein? Quem? Tudo bem, tirando o César Cielo e o Lucas Lima, quem? Quem? Quem pode falar isso? E é por isso que com tanta emoção no peito, com essa sensação de ter um sonho conquistado, eu vejo nós, brasileiros, calgando novos espaços e conquistando um novo amanhã. Resumindo. I gotta know I gotta flow I'll work it out I got to flee I got to be Worry about I got all the purple feelings And I know I want you so bad All the purple feelings That I want so much All the purple feelings That I want so much Hey yo Valeu 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 Okay this is my lot Check it out I got to know I got to flow Work it out I got to be I got to flee Worry about I got all the purple feelings And I know I want you so bad All the purple feelings That I want so much Yes my baby Want a purple Flash I got a bracket I will ask you So bring it to me baby I will teach you How All the purple feelings Girl Girl I got all the purple feelings I got all the purple feelings And I know I got to go I got to go Work it out I got to flee I got to flee What about I got all the purple feelings And I know I want you so bad I'm this feeling Get out with me Hi Come on baby Spread you can fly I got a Laska del Trembo So come on Sex for the end Oh Hey chica bonita Si quieres dançar Saga de mi promo Que voy a mostrar I'm in Spanish, con el Inglés, when I show my verbal weight, my son of a... Oh, the Furfo's feeling, girl Oh, no, 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 I go Furfo's, girl Oh, no, 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 I go Furfo's, girl Oh, no, 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 I go Furfo's, girl Oh, no, 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 I go Furfo's, girl All that I want from you, girl It's all about the Furfo's feelings show Oh, no, 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 no Hey girl, it's not enough for you Want to learn some more So bring it all together I got a fun, fun, go 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 I got a fun, 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 go É isso.